Olá queridos e muito bem-vindos ao novo vídeo de Joga Comigo, canal de brinquedos em português. Eu tenho aqui a massinha Play Doh normal, azulzinha, e aqui do lado eu já tenho essa daqui que é a Play Doh turquesa. Ela já tá misturada um pouco com o pó de ferro e aí ela ficou magnética, mas eu vou misturar de novo pra vocês, fazer um novo, pra vocês verem como que eu fiz. Essa aqui então já ficou magnética, como eu disse, e olha só, vou até mostrar. Viu? Já tá até se aproximando do imã que eu tenho aqui. É bem fácil de fazer. Como na outra massinha que eu fiz, a gente vai precisar do pó de ferro. Tem que ser um metal que seja magnético, mas que não seja muito forte, tá? E aí aqui eu já tô com as luvas e aí eu vou misturar aqui. Vou colocar um pouquinho, porque ela muda a cor da massinha. É claro que quanto mais pó de ferro você colocar, mais forte vai ficar a parte magnética da massinha. Então, assim, quando você chegar com o imã, ela vai grudar muito mais rápido. Mas eu acho que isso que eu coloquei já é o suficiente e daí também não altera tanto a cor da massinha. Ela ficou uma cor bem legal, porque ficou um azul mais escuro. Não ficou totalmente cinza. E olha, não perdeu as propriedades da massinha Play Doh. Ela focou assim, ó, com uns pedacinhos de brilho, que são, acho que uns pedacinhos de ferro. É só misturar bem e aí ela já fica pronta pra gente brincar. É só tem que tomar cuidado, porque você não pode, depois de brincar ou depois de fazer a sua massinha, você tem que lavar muito bem as mãos pra não ficar com esse resíduo na mão, tá? Mas ela até que não solta muito. Vamos testar então, agora que eu já misturei bem. Vou fazer uma cobrinha e a gente testa se tá funcionando. Sim, está funcionando. Olha que legal, gente. Parece mágica, né? Mas é o magnetismo. O imã acaba traindo o ferro que ficou preso na massinha. É bem fácil da gente ver que tá funcionando, né? Olha só. Então, o que vocês acharam? Gostaram também de fazer essa massinha magnética com Play Doh? Bem fácil de fazer, né? Se vocês curtiram, deixem o seu like no vídeo, escrevam pra mim nos comentários, dando ideias de o que mais a gente pode fazer magnético. Até o próximo vídeo! Tchau, tchau, tchau.